Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje, com muitos assuntos importantes, temas quentes, há apenas 24 dias da posse do presidente da República que o povo brasileiro elegeu no último dia 30 de outubro. A posse do presidente Lula vai significar o fim de muitas situações aqui em nosso país que estão no campo da insanidade. E vai representar também o começo de muitos processos judiciais, a mudança de uma filosofia de governo, uma mudança de filosofia das autoridades que tem que coibir o crime. Algumas situações já começaram a se dar agora no nosso país. Outras estão se dando fora do Brasil também, como eu conversei com vocês aqui no nosso encontro mais cedo, influenciarão algumas situações aqui no Brasil, como o caso de hoje na Alemanha, que eu vou repercutir aqui com vocês. Estamos tendo também mais um episódio político no plano internacional aqui do nosso vizinho, com o Peru, que está na iminência de um golpe também. As coisas estão se dando ali, as informações ainda estão muito desencontradas, mas a gente vai reverberar algumas situações aqui no nosso encontro de agora. Antes de mais nada, eu quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal a nos conhecer e a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, compartilhe os nossos outros vídeos, se você gostar, deixe seu joinha, mande seus comentários, enfim, são formas de você estar participando dos debates políticos aqui no nosso país. Todos os dias eu abro um chat antes das 5 horas, até 5 e meia, para bater um papo ao vivo com vocês, enfim. E é muito legal aqui a gente estar interagindo com pessoas do Brasil, de fora do Brasil, com vários olhares também. E se você curtir mais ainda o nosso portal e puder, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você estar mais engajado aqui conosco, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, eu começo o nosso papo aqui com o informe, né? Vocês que acompanham sempre o nosso portal já viram que eu já fiz algumas representações contra autoridades que fizeram parte do governo Bolsonaro, alguns atos contra a democracia. E lentamente eu estou recebendo algumas informações, algumas respostas da Procuradoria-Geral da República. Então, eu recebi hoje aqui um ofício da senhora Lindora Araújo, vice-procuradora-geral da República, dando conta aqui que ela mandou arquivar uma representação que eu fiz contra o senhor Luciano Hang e outras criaturas, né? Que estavam aí conspirando contra a democracia em documentos que a gente recolheu pela imprensa e que ajudaram aqui a gente a fazer essa representação. O arquivamento se deu não por uma análise do mérito das questões que eu apresentei, mas em razão de já existirem, ao tempo que eu fiz essa representação, outras que foram intentadas por partidos políticos. E aí, a minha petição aqui, ou ela ficava junto com as representações dos partidos políticos, ou ela caminhava para o arquivamento. A senhora Lindora, ela entendeu que era de praxe, né, dentro do turbilhão de representações que estão caindo ali, que a nossa fosse arquivada. Mas isso é importante para a gente saber que as representações, elas são protocoladas e elas estão formalizadas na Procuradoria-Geral da República. As que não tiverem respostas, quando a gente tiver uma mudança de governo, mudança da PGR, nós poderemos cobrar tudo aquilo que ficou para trás e que a gente não deve esquecer, porque muitos crimes foram cometidos no Brasil e nós, como cidadãos, nós temos que ajudar fazendo a nossa parte. Então, está aí só para dar uma informação para vocês. E o combate contra as instituições está sendo muito intenso ainda. Nesse dia aqui, senadores e deputados estão ali tentando, junto com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, o enfrentamento às medidas que o ministro do TSE e do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tem feito contra os crimes aqui no nosso país. Eles querem porque querem afastar o Alexandre de Moraes, como se isso fosse a solução para os seus problemas. Não tem coisa mais confortável para um criminoso do que afastar aquele que está processando, aquele que está atento, aquele que sabe como o criminoso age. Se puder colocar uma pessoa no lugar ali que não vá incomodar o criminoso, melhor. Então, alguns estão se articulando. Então, hoje, nessa sessão lá do Senado, é interessante ver lá o Flávio Bolsonaro como paladino da moralidade, reclamando do Alexandre de Moraes. Enfim, eu já comentei com vocês. Se o Alexandre de Moraes sair, o presidente Lula vai poder indicar um outro. E pode indicar um outro também, egresso do Ministério Público, com o mesmo tipo de formação, com o mesmo tipo de destemor e vai pegar esses processos todos que vão dar continuidade a eles. Pois bem, então, enfim. Mas são os embates que estão se dando aí. E outras situações no campo da política vão revelando que as pessoas que ainda acreditam em Bolsonaro elas estão totalmente perdidas. Eu resgatei aqui um tweet passado do Bolsonaro porque eu tenho visto muitas pessoas ainda achando que o Valdemar da Costa Neto pode funcionar como paladino da liberdade, paladino do Bolsonaro, do bolsonarismo. Ele está lutando contra o resultado das eleições. Tem gente que está acreditando nisso. E é legal a gente pegar um tweet do Bolsonaro de quatro anos atrás, onde ele escreveu A que ponto chegarão? Primeiro, a imprensa mente ao publicar que estive com o Valdemar da Costa na semana passada. Agora diz que aceno para corruptos e condenados. É a velha imprensa de sempre. Não sabem fazer outra coisa a não ser mentir e mentir. Pois bem, e aí o Valdemar da Costa Neto passou a ser o chefe do Bolsonaro, o chefe político, né? E o líder ali para ajudar o Bolsonaro nas suas teorias conspiratórias. Ainda falando de Bolsonaro, uma figura que estava sumida, mas que apareceu agora no tweet também, foi o vigário Kelmon. Eu não chamo nem de padre, eu chamo de vigário, mas no sentido de ser o vigarista, né? Melhor dizendo. O vigarista Kelmon, ele escreveu Então, é o padre golpista, né? O padre bandido que funcionou, sei que não, padre não, né? O vigarista que funcionou como um auxiliar ali da campanha de Bolsonaro contra a democracia do nosso país. Porque estar ao lado de Bolsonaro seria estar ao lado dos processos antidemocráticos. E aí, hoje eu comentei com vocês muito rapidamente, nosso encontro de manhã, Essa situação aqui, que extremistas de direita, que tem um perfil muito parecido com extremistas de direita aqui do Brasil, eles foram desarticulados e foram presos hoje. Foram 25 suspeitos, né? De golpe, de tentativa de golpe armado. 3 mil policiais participaram da operação. Eu grifei aqui um trecho, aqui embaixo, porque as semelhanças com algumas coisas que acontecem no Brasil são muito grandes. Em determinado trecho aqui, a gente lê na matéria, eles acrescentaram que os suspeitos também são convencidos de que a Alemanha é atualmente governada por membros de um chamado Deep State, Estado Profundo, em tradução livre, né? Então, eles acham que tudo que eles estão vendo ali é apenas uma aparência, existe um governo subterrâneo que está agindo na Alemanha. Pois bem. As afirmações semelhantes e sem fundamento sobre os Estados Unidos foram feitas também pelo ex-presidente Donald Trump. Segundo os membros do grupo, a libertação é prometida pela eminente intervenção da aliança, ou seja, desse grupo deles aí, né? Aliança secreta tecnicamente superior, formada por governos, serviços de inteligência e militares de vários países, incluindo Rússia e Estados Unidos. Então, o negócio é na cabeça do alemão, quando delira, ele delira também com sofisticação, né? Aí a matéria aqui, essa foi da Deutsche Welle e essa aqui da BBC News. Plano de golpe da extrema direita que levou 25 pessoas à prisão na Alemanha. Aí eu selecionei um trecho aqui da matéria que diz o seguinte. O Ministério Público Federal da Alemanha disse que o grupo planejava um golpe violento desde novembro de 2021 e membros do seu RAT, Conselho Central, desde então realizavam reuniões regulares. Os membros do grupo pretendiam atingir seus objetivos por meios militares e violência contra representantes do Estado, que incluía assassinatos. Acredita-se que os investigadores tenham ficado sabendo do grupo quando descobriram o plano de sequestro em abril passado envolvendo uma gangue que se autodenominava Patriotas Unidos. Conseguiram ver alguma semelhança com as coisas que estão acontecendo no Brasil? Pois bem, foram desarticulados e agora vão enfrentar uma situação muito pesada na Alemanha. Esses grupos que atuam no Brasil, eles estão sendo desmantelados também e quando eu vim aqui para a internet eles eram muitos, 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 muitos. Eu nunca imaginei que a gente pudesse estar revertendo uma boa parte desse processo com as pessoas que vieram, assim como o Portal do José foi criado, aqui para a internet. Porque nós começamos a crescer, nós começamos a enfrentar essas desinformações, esses grupos, começamos a entrar com ações também, começamos a reagir, rebater, enfim. E hoje nós estamos vendo uma grande desarticulação. Mas eles atuam com método e isso foi identificado pelo conjunto dos partidos de esquerda que começaram a ingressar com ações junto ao Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral. E aí muitas pessoas pensam que o Alexandre de Moraes faz tudo à cabeça dele. Mas não, gente. O Poder Judiciário sempre age por provocação. O Poder Judiciário sempre precisa de uma representação, de uma motivação para ele poder agir. E o ministro Alexandre de Moraes tem feito isso, só que a imprensa nunca noticia com muita ênfase numa ação feita por fulano de tal que pediu tal coisa, o ministro Alexandre de Moraes deu um despacho assim, assim, assado. Os senadores e deputados que estão querendo se confrontar com o Alexandre de Moraes eles reclamam de um ativismo do Alexandre de Moraes, que ele estaria fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Por uma razão muito simples isso pode estar acontecendo e existe uma explicação jurídica para isso. Porque, de fato, seria o Ministério Público do nosso país, a Procuradoria Geral da República que deveria ser a titular ou titular das ações penais contra autoridades graúdas aqui do nosso país. No entanto, quando você tem o Ministério Público que é omisso, cabe ao Poder Judiciário a tomada de algumas decisões. Isso funciona em primeira instância, funciona em segunda instância, funciona em terceira instância e funciona no Supremo Tribunal Federal também. Desde a primeira instância, se o cidadão reclama com o Ministério Público o acontecimento, por exemplo, de um crime grave contra a vida e o Ministério Público não faz absolutamente nada essa situação pode ser suprida por decisões judiciais. Ou o próprio Ministério Público designar ali um outro promotor de justiça ou na inércia, o cidadão pode até contratar um advogado para poder fazer alguma coisa. Então, quando você tem no último grau de jurisdição o Ministério Público não funcionando, cabe ao juiz suprir esse tipo de omissão para preservar os direitos constitucionais. O Alexandre de Moraes é um técnico de direito, ele é um estudioso, ele é um cara extremamente capacitado, ele sabe disso e mais do que isso, ele tem coragem de enfrentar esses criminosos todos. Os partidos políticos, portanto, eles identificaram que esses grupos que ainda estão na internet, eles atuam a partir de desinformação minando a estrutura do Estado Democrático em quatro linhas. Primeiro, eles chamam de ecossistema da desinformação. Então, tem uma representação, inclusive, eu escolhi uma aqui, que foi a do PT que recebeu o número de 0600-543-76 de 2020, onde eles classificam aqui esse ecossistema da desinformação. O primeiro núcleo seria o que trata de violência e criminalidade, colocando imagens de violência, de gente morrendo, de traficantes, de assaltos e sempre fazendo uma leitura política distorcida, colocando aqueles crimes ali como sendo resultantes de uma ideologia de esquerda que vigoraria aqui no Brasil. O terceiro núcleo, a terceira linha, que cuida de religião e costumes, sempre também fazendo um combate, divulgando falsas informações, sempre com uma caracterização religiosa e mostrando que as pessoas que estão no outro campo político, ou seja, no campo da esquerda, seriam contra esses valores de religião e costumes. Então, tome desinformação. O outro grupo seria a descredibilização do sistema eleitoral. Eles minam a democracia, minam os meios de comunicação, minam os veículos tradicionais de comunicação que a gente conhece, enfim. E o sistema eleitoral brasileiro também, mostrando que nós não vivenciamos aqui uma democracia. E o último grupo é que trata da agenda socioeconômica, ou seja, que faz uma apologia de uma ideologia que é sempre favorável ao liberalismo extremo, mas, na verdade, acaba favorecendo sempre o interesse e o discurso dos grandes grupos econômicos como uma linha auxiliar também das informações que também são colocadas da pregação ideológica que é apresentada pelos grandes veículos de comunicação. Então, no final da história, nós temos toda essa estrutura que, no final de tudo, acaba favorecendo grandes interesses estrangeiros, grandes interesses financeiros, grandes interesses corporativos contra os interesses nacionais. Isso é o que eu sempre disse para vocês, que essa gente que faz essa farofa toda nas redes, os canjicas, eles sempre fizeram o papel de distrair a sociedade junto com o presidente que cumpriu esse papel, enquanto nós éramos assaltados por outro lado. Felizmente, nós estamos vendo uma reação a esse tipo de situação e a batata dessa gente já está assando já faz um tempo e muitos irão para o lixo da história. Gente, está tendo um assunto hoje, que ainda vai ser objeto de muitas interrogações, muitos questionamentos, muitas luzes, que é esse aqui. Presidente do Peru dissolve parlamento e decreta estado de exceção. Oposição fala em golpe. Pedro Castilho, que enfrenta a crise permanente com o parlamento desde que assumiu. É o que fez esse pronunciamento hoje, declarando estado de exceção, enfim. Uma espécie de tentativa de golpe. Ele é considerado uma pessoa de esquerda, então vai ficar muito complicado essas pessoas aqui no Brasil de direita acharem que isso é uma coisa bacana, coisa bonita. E quem é do campo da democracia também não pode apoiar esse tipo de situação. Portanto, a gente vai ter que aguardar as próximas horas, ou os próximos dias, para ter uma luz maior sobre esse episódio, para a gente interpretar o que está por trás dessa história, se houve algum tipo de apoio mesmo, se tem grupos militares no meio dessa história, ou simplesmente ele fez um abravato ali porque ele estava na iminência de sofrer o impeachment e vai acabar entrando pelo cano. Pois bem, a gente vai avaliar isso mais à frente. Por enquanto, o nosso papo fica por aqui. Quero mandar para vocês um grande abraço. Muito obrigado por vocês estarem aqui. E até o nosso próximo encontro, gente. Vamos seguir em frente.